Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Túlio, sou professor de Educação Física e na aula de hoje nós vamos falar sobre a compreensão da ginástica na sociedade. Como é que a ginástica é vista em nossa sociedade? A gente sabe que a ginástica dentro do contexto mais amplo, ela é dividida tanto em ginásticas competitivas como em ginásticas não competitivas. Quando a gente fala nas competitivas, a gente está sempre voltado para o contexto do quê? O contexto da ginástica na vertente esportivizada, num processo esportivo, que são aquelas que a gente termina muitas vezes tendo contato na televisão durante os eventos esportivos como as Olimpíadas ou a gin na estrada. Mas existe também o contexto ginástico que a gente vai ter contato no nosso dia a dia, como uma caminhada, uma corrida, o exercício numa academia de funcional, o exercício no crossfit, o exercício no treinamento de força, na academia de musculação. São práticas do nosso dia a dia também, do nosso cotidiano e são exercícios ginásticos, são elementos da ginástica. Então vamos conhecer um pouquinho sobre cada um deles, tá? Vamos lá! Na aula passada eu perguntei a vocês, né? Primeira pergunta, utiliza a música na realização de exercícios de baixa intensidade, tá? Então qual é a atividade, qual é a ginástica que utiliza músicas como o exercício de baixa intensidade, é a aeróbica. Então se você colocou ginástica aeróbica, você já acertou. Acontece um ambiente de trabalho para que os funcionários possam trabalhar melhor? Essa é a pergunta número 2. Essa é a ginástica laboral. Então vocês colocam lá embaixo, ginástica laboral. Pergunta número 3. Realização de exercícios localizados visando o aumento de força muscular. Aí já fica fácil, né? É a ginástica localizada. O próprio enunciado, a própria pergunta já diz a resposta. E o quarto, também. Reabilitação dos movimentos do corpo a partir dos exercícios ginásticos, que é a ginástica de reabilitação. Bom, agora que a gente já fez a conversa da nossa atividade, vamos seguir em frente e vamos iniciar o nosso tema de hoje. Para a gente falar sobre a compreensão da ginástica na sociedade, a gente precisa entender que a ginástica é uma prática tanto competitiva, ou seja, num contexto esportivizado, como um contexto também não competitivo. A gente vai encontrar a ginástica na nossa sociedade em diferentes maneiras, de diferentes formas, tá? Desde a ginástica que a gente vê nas competições, como a Olimpíadas, o Gim na Estrada, que são campeonatos de ginástica, a atividade do nosso cotidiano, como a caminhada, uma corrida, exercícios funcionais, treinamento em academia, treinamento de força, crossfit. Então, essas atividades, elas são atividades de ginástica também. Então, quando a gente fala de ginástica, porque a gente vai estudar ginástica, a gente vê nesses dois contextos, tanto no contexto competitivo, como no contexto do cotidiano, do nosso dia a dia. Bom, como vocês podem ver aqui, existem diferentes tipos de ginástica competitiva. As ginásticas atrobáticas, ginástica aeróbica, ginástica artística, ginástica rítmica e ginástica de trampolim. Aqui, nessas imagens, vocês encontram a ginástica de trampolim, embaixo, onde vocês veem esse trampolim e os ginásticos saltando. E, acima, a ginástica acrobática, onde você vê aqui as três ginásticas se apresentando. A ginástica acrobática destaca-se justamente pela beleza dos exercícios que são executados em solo e acompanhados de música. Ela é dividida em algumas categorias, né? Dupla mista, dupla feminina, dupla masculina, grupo feminino, que é composto por três ginásticas, que a gente viu na imagem anterior, e grupo masculino, que é composto por até quatro ginásticas. A ginástica aeróbica é uma modalidade de ginástica que vai executar diversos movimentos aeróbicos, muitos deles consistem na interpretação da música, que acompanha os exercícios, e é caracterizado pelo ritmo acelerado ali da dança. É muito frequente a gente ver em academias, por exemplo, a utilização da ginástica aeróbica, embora seja uma atividade também competitiva. A ginástica artística, ou ginástica olímpica, que é a mais comum, a que a gente vê com maior frequência, a mais conhecida, é uma modalidade onde os atletas vão realizar um conjunto de exercícios utilizando aparelhos oficiais. Em alguns casos também não vai ser utilizado aparelhos, né? Nem todos os exercícios da ginástica olímpica precisam da utilização de aparelhos, as provas de solo, por exemplo, não utilizam. E vão se diferenciar sendo provas para homens e provas para as mulheres, né? Cada grupo homens e mulheres tem as suas próprias provas, são diferenciadas em ambos casos. Esses movimentos vão ali mostrar força, agilidade, flexibilidade, coordenação, equilíbrio, controle do corpo, que são capacidades físicas, que são ali inerentes ao ser humano, mas que logicamente são desenvolvidas, são potencializadas com treinamento, com dedicação. E é isso que é avaliado, que é visto na apresentação dos ginastas, na ginástica competitiva, no contexto olímpico, tá? A ginástica de trampolim, por sua vez, é a ginástica que consiste em saltos acrobáticos, então saltos que vão realizar movimentos aéreos, movimentos do ar. Esses saltos ocorrem em uma cama elástica. E essa modalidade pode ser disputada nas seguintes provas, né? O duplo mini trampolim, o trampolim individual, o trampolim sincronizado e o tumbling. Então, são formas de você apresentar, de você competir dentro da ginástica do trampolim. O contexto geral é justamente fazer o máximo de movimentos, ou seja, o máximo de giros, o máximo de rodopios na fase aérea, quando você se descola, né? Você deixa de tocar no trampolim e faz esse movimento no ar. A ginástica rítmica é praticada exclusivamente pelas mulheres, essa é a única ginástica que é exclusiva para as mulheres e que fazem dessa modalidade um verdadeiro espetáculo de dança, que é justamente uma atividade ritmada, né? Rítmica, como o próprio nome diz. Uma vez que a ginástica se movimenta ao longo de toda a apresentação no ritmo de uma música. Os aparelhos utilizados na ginástica rítmica são arco, bola, corda, fita e massas, que são os implementos que são utilizados durante as apresentações da ginástica rítmica. Claro que cada apresentação vai utilizar um implemento diferente. Então você vai ter uma apresentação com corda, uma apresentação de massas, uma apresentação com bola, uma apresentação com os árbitros ou com a fita, com a corda. Essas apresentações podem ser tanto individuais, como em duplas, como também em equipes, tá? Podem ocorrer dessas maneiras. Bom, e por fim, eu deixo aqui para vocês mais uma atividade, um desafio. Eu quero que vocês encontrem no diagrama o nome das modalidades de ginástica competitivas que a gente viu na aula de hoje. Então aqui nesse diagrama que vocês estão vendo aí na tela, vocês vão ter o nome de todas as modalidades de ginástica que a gente viu hoje. Eu quero que vocês encontrem, que vocês circulem cada um deles, tá ok? A gente faz a correção juntos na nossa próxima aula, nosso próximo encontro. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.